Diga! Fala, galera! Aqui é Eduardo Guerra do canal 3Dus, com mais 5 minutinhos de guerra. Vou falar pra vocês hoje, hoje o tema aqui é jogo solo, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui 5 jogos que recentemente entraram aí na minha lista aí de jogos pra jogar solo. Alguns até que eu já jogava antes, mas ainda não tinha aproveitado essa faceta aí do jogo. Certo, pessoal? Então, lembrando aqui que esse vídeo aí é também pra convidar vocês a votar na votação dos top 100 jogos solos que o pessoal da One Player Guild lá, o Guilherme Felga, tá fazendo. Então, dá uma olhada no link aí que tá na descrição e não deixa de votar lá. Então, é isso daí. Agora, bora pra vinheta! Bom, galera, como eu falei pra vocês, eu vou mostrar aqui pra vocês 5 jogos que entraram aí no meu hall aí de jogos solos. E eu vou começar aqui com um jogo que não tem no Brasil, que é a Thief's Fortune, tá? Aí da Artipia Games, que é uma editora que tem alguns jogos aí que eu considero diferentosos aí, como o Kitchen Rush, por exemplo. Certo? Esse jogo aqui, ele tem uma pegada meio aí de viagem no tempo, né? Uma coisa que você vai pro passado e vai pro futuro. E aí, o que é legal é que, assim, ele tem umas cartinhas que são pro modo solo, né? E cada cartinha dessa, ela tem, digamos assim, um objetivo diferente, né? E aí, dependendo do objetivo que você tem na sua partida, às vezes você vai ter que focar em equilibrar as coisas, você vai ter que focar mais em uma coisa do que em outra, né? O que cria desafios diferentes aí para você poder jogar aí com essa, cada partida solo aí. Então, também como tem a questão de carta, quais cartas vão estar disponíveis pra você ou não, Então, isso daí também torna o jogo bem interessante para o jogo solo. Certo? Então, fica a dica aí, se você tá procurando aí um jogo que não tem no Brasil, meio fora do radar, fica a dica aí o Artips Forte. Volta e meia, alguém pergunta, né? Ah, pô, tô indo pro exterior, o que eu posso trazer aí? Esse aí, eu acho que não chega no Brasil, né? E é uma boa dica aí, um jogo bem legal para jogar solo ou não. Bom, vou falar agora aqui de um que chegou recentemente no Brasil, o Lucidity, tá? Ele é um jogo aí de dados, ele tem um modo solo bem bacana, onde você tem, vou mostrar aqui, ó, Você tem as fichinhas aqui dos, que normalmente a gente usa para jogar, né? Tá meio ruim de pegar aqui, mas consegui, certo? Então, ó, você tem aqui, por exemplo, esse aqui é o lado que você joga normalmente, tá? Mas do outro lado, ele tem aqui para você jogar solo, né? E aí, cada um é diferente, tá? E vai ter aqui um poder especial e ele ainda tem um modo difícil que adiciona mais uma restrição. Então, ó, com esses quatro aqui, contando o modo fácil, difícil, Você já tem aí oito partidas diferentes que você pode jogar, né? O legal do Lucidity para jogar solo é que é um jogo rápido, né? Com a questão dos dados, sempre tem ali uma, digamos assim, uma certa rejogabilidade, Por conta de você estar sempre, você não sabe o que você vai esperar dos dados, Então, o desafio ali pode ser diferente também, certo? Bom, um outro aí, um jogo lindíssimo aí que chegou pela Galápagos, o Era, né? É um jogo também que eu joguei o modo solo dele, achei bem legal, né? Um jogo ali de construção e tal, também ele tem a ver com essa questão, Então, ele também é um jogo de dados, né? Então, você também tem que jogar e, às vezes, usar o que você tem disponível, Nem sempre aquilo que você precisava é o que vai vir, né? Então, você vai criando ali a sua estratégia e achei bem divertido, né? De jogar ele solo, né? E ali montando ali a sua cidadezinha e tal, né? Ele tem ali uma quantidade fixa de rodadas que você tem que jogar, Também um jogo relativamente rápido aí de se jogar solo, certo? Bom, vamos para o terceiro jogo que é... Bom, queria colocar um jogo aí com uma pegada mais euro aqui para mostrar para vocês, E seria aqui o Blackout, né? Um Blackout aí, o jogo também chegou pela Galápagos, do nosso queridinho aí, Alexander Pfister, né? Um designer aí que muita gente curte, tá? E o Blackout, né? Tem vídeo aí no canal também falando dele. Ele é um jogo bem divertido, né? Assim, achei ele bem desafiante. E uma coisa que é legal no modo solo dele é que ele tem uma campanha, certo? Se eu não me engano, aqui no jogo base, né? Aqui no manual aqui, ó. Ele tem... Vou mostrar para vocês aqui, né? Tá vendo? Ó, modo individual e modo campanha, né? Ele tem aqui sete partidas, sete capítulos aí. Na verdade, cinco capítulos, né? Para você jogar, tá? Mas se você procurar na internet, você já consegue achar capítulos adicionais aí da história para você jogar. O que é bem bacana, né? Essa questão da campanha, de ir adicionando uma certa variação aí durante o jogo, né? Principalmente para um jogo euro, para você jogar solo. Isso daí funciona bem legal, tá? E aí, por último, eu queria comentar aqui de um jogo que eu já gostava muito dele, sem modo solo. E agora ele tem essa expansão aqui, estou falando do Root, né? Adquiri há pouco tempo essa Clockwork Expansion aqui. Que se você pegar a expansão que veio para o Brasil, ela tem ali os Marqueses Mecânicos, acho que é esse o nome, né? Que é para você poder jogar contra os Marqueses. Aqui ele já tem um bote, digamos assim, para os Marqueses melhor. E tem para todas as facções da caixa base, né? Então, o legal é que serve tanto para você poder jogar solo contra quantas facções você quiser. Assim como também serve para você adicionar novos players, né? Seria aí um NPC, digamos assim. Mas que também vai tentar ganhar a partida, né? Quando você, às vezes, está jogando com pouca gente, né? Eu, pessoalmente, gosto de jogar o Root com mesa cheia. Então, por exemplo, você tem só mais uma pessoa, você pode adicionar ali um Marqueses ou uma outra facção para gerar ali uma disputa mais interessante ali na partida, né? Então, assim, o Root era um jogo que eu já gostava de jogar e achei que com esses bots aqui funciona perfeito. Uma dica é que tem esses bots aqui, tem até uma versão mais atualizada deles. Na internet, então, você pode, mesmo que você não tenha expansão, você consegue pegar lá e consegue também jogar o solo com o solo do Root. Certo, pessoal? Então, é isso daí. Ficam essas dicas aí de cinco, mais cinco jogos solos aí que eu tive contato aí este ano, né? Que entraram aí na minha lista de jogos solos. E não deixe de votar, o link está aí embaixo, que já está no finalzinho da votação. Então, ó, corre lá para votar logo. Um abração a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí